E no fim de semana, pai e filha de três anos morreram numa batida entre um caminhão e um carro na rodovia Assis-Chateaubriand, em Parapuã. Repórter Rubens Nakato agora está num hospital em Presidente Prudente, para onde foi levada uma sobrevivente desse caso. Nakato, bom dia para você. Qual é o estado de saúde dessa pessoa? Bom dia, Casa Grande. Bom dia a todos. Olha, essa mulher de 41 anos, ela veio transferida aqui para esse hospital particular em Presidente Prudente, segue internada na UTI e segundo o hospital, o quadro de saúde dela inspira cuidados, porque ela teve fraturas complexas, porém ela está consciente e já respira sem a ajuda de aparelhos, viu? Olha só, segundo informações da polícia, o veículo em que eles estavam, ou seja, ela, o marido e a filha, bateu de frente com um caminhão na rodovia Assis-Chateaubriand, em Parapuã, na Nova Alta Paulista. O carro que era dirigido pelo empresário Paulo Gilvan Albertoni ficou completamente destruído. Motorista do caminhão, de 33 anos, sofreu ferimentos leves. A família foi socorrida primeiramente para Santa Casa, em Oswaldo Cruz, mas pai e filha não resistiram, morreram logo depois de dar entrada na unidade. O homem, de 43 anos, e a menina, de apenas 3 anos de idade. O casal era dono de um laboratório de análises clínicas em Oswaldo Cruz. A polícia segue agora investigando as causas desse acidente e esse empresário e a filha dele foram sepultados ontem à tarde em Oswaldo Cruz, Casa Grande. Tá certo, Macato. Obrigado pelas informações.